Pronto, vamos ao quarto páreo do programa, impaciência de showmiz. Opener também, paciente, no box de número 5. Vamos ao pulo. Talvez agora. Atenção. Foi dada a partida para o quarto páreo do programa. Electrical Storm, lá por fora, vai tomando a primeira colocação. Vai sacando o corpo inteiro, um de luz de vantagem. Em segundo, vai atuando o Opener. Aberta a telinha em terceira. Em quarto, vai melhorando o Just My Type. Vamos para o final do prolongamento na ponta. Electrical Storm, mantém 2 e 3 lá por dentro. Em segundo, vai atuando o Opener. Contorna, a corvete de chegada e entram pela raiva final. Na ponta do Electrical Storm, mantém 2 e 3. O Opener avança por fora, em frente às tribunas gerais. E Just My Type começa a avançar lá por dentro. Vão cruzando a seta dos 400 do vencedor na ponta do Electrical Storm. Just My Type, pegada de canhota, passou para a segunda e vai encurtando por fora. Electrical Storm tem a ponta em 2 de vantagem. Just My Type tenta avançar por fora. Na ponta do Electrical Storm. Vão pisando a seta dos 100 do vencedor. A Just My Type avança por fora. Vem tentar a primeira. Just My Type, livre vantagem. Cruzam a faixa final. Just My Type, Electrical Storm, telinha. Depois o Opener até as demais. Vamos aguardar o placar. Agora começa a ar见.